Quatro suspeitos de praticarem roubos no comércio aqui de Rio Verde estão atrás das grades. As últimas duas ações criminosas foram no último fim de semana. A gente tem imagens das câmeras de segurança que mostra a extrema violência com que essas pessoas agiam. Os últimos roubos foi numa farmácia aqui de Rio Verde e também num supermercado. Detalhe, eles usavam uma moto ali, eles contaram pra polícia que a moto tinha o apelido de moto do crime, viu? E dois destes quatro suspeitos presos, eles usam tornozeleira eletrônica, audaciosos, né? A gente tá aqui com o Tenente Coronel Alessandro Arantes, da Polícia Militar de Rio Verde. Muito obrigado pela participação. Boa noite. Como vocês conseguiram chegar até estes suspeitos? Boa noite, Zé. Boa noite, Silvia. A Polícia Militar, né, Silvia, pior do que o crime é a impunidade. Então, nós buscamos aqui, a partir do momento que ocorreu o roubo, buscar maiores informações pra que a gente possa prender em flagrante, imediato, logo após o ocorrido. Esse final de semana, esse grupo de imaginais aqui em Rio Verde fizeram roubo em uma farmácia e, posteriormente, em um supermercado. A partir dali, a gente já buscou imagens de circuitos de segurança, nas mediações do comércio ali, residências, e identificamos uma placa que seria esse veículo que estava sendo usado para cometer esses roubos. A partir daí, foi fácil. Passamos toda a placa pras viaturas aqui do 2º Batalhão de Rio Verde e começamos a patrulhar. E ontem, dois dias após o fato, né, a gente conseguiu abordar esse veículo no qual aí já encontrava com mais dois criminosos, né, que estavam saindo... Eles redesavam, né? Exatamente. Estavam saindo pra cometer crimes na noite de ontem. Infelizmente, não foi possível autuarem flagrante pelos roubos que ocorriam no final de semana, mas, pelo menos, a gente conduziu e qualificou todos esse grupo que estava cometendo roubo a comércio aqui na cidade de Rio Verde. Agiam com extrema violência. Inclusive, hoje, conversei com o pessoal ali do supermercado. O pessoal está bastante assustado, coronel. Exatamente, Zé. É como eu disse, né, a nossa intenção aqui é trazer a segurança, né? Mas, já que o crime ocorreu, então vamos correr atrás, porque a impunidade é muito maior. E deixar claro aqui para a população de Rio Verde, principalmente, que os números, né, aqui em Rio Verde estão muito bons. Nesse ano, desde janeiro, desde quando o coronel Ricardo Rocha assumiu aqui, a gente aumentou a quantidade de viaturas aqui na cidade de Rio Verde e não passa de dez roubos a comércio e estabelecimento comercial. Para uma cidade de 250 mil habitantes, é um número considerável bom, né? A gente queria que fosse zero, porém, infelizmente, não é possível. Mas estamos, cada dia, tentando bater esses números e bater nossas próprias estatísticas aqui na cidade de Rio Verde. Tá certo. Muito obrigado pela participação do senhor, coronel Alessandro Arantes, da Polícia Militar aqui de Rio Verde. A triste notícia com relação a essa história, como o coronel mesmo disse, né, as prisões não foram em flagrante. Por isso, todos eles, Silvia, adivinha, já estão soltos. Volto com você. E aí E aí E aí E aí E aí